Música Os torcedores do Botafogo que estiveram no Estádio Santa Cruz no último sábado para acompanhar a vitória do tricolor sobre o Duque de Caxias pela Série D do Brasileiro, encontraram diversas novidades. Antes do jogo, na parte externa do Santa Cruz, foi realizada a primeira FanFest do Botafogo, com a presença de 10 food trucks, roda de pagode e brinquedos infláveis para crianças. Música Mas a FanFest não foi a única novidade para os botafoguenses. Antes de a bola rolar para a Botafogo e Duque de Caxias, 26 bota-fanáticos tiveram o privilégio de atuar no maior do interior. Música Os sócios torcedores do Botafogo foram selecionados após se inscreverem via e-mail. O que se viu dentro de campo foi vontade, algumas boas jogadas, mas também muitas caneladas e falta de habilidade dos bota-fanáticos, que se divertiram por 30 minutos. Música Música Música